Olá caros colorados, bom dia, boa tarde, boa noite, está aí o técnico do Inter, Koldek, se explicando sobre mais um vacilo do Inter, agora na Sul-Americana. Teve um resultado péssimo contra o Real Tomayapo e agora as atenções são voltadas ao brasileiro. E nesse sábado será um barril de pólvora no jogo contra o Bahia às 18h30. Koldek vai ter que se reinventar, esse time está muito desorganizado, muito bagunçado e um elenco bom. É um time bom, precisa melhorar, senão vai ficar pelo caminho. É lamentável que o time do Inter não consegue engrenar, assim como o do Grêmio, está péssimo. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Créditos ao Sport TV da Globo. Vamos para o vídeo. Quando ganamos, jogando B, sabe que fala muitas vezes, ganou de maneira natural. Que de maneira natural? Explicamos, salimos com 3, salimos com 2 mais 2, salimos com como nos metimos, havia 2 punta, como sostuvimos acá, como liberamos este espacio, como hicimos esto, porque todo tiene um conceito, entende? Então, tácticamente, quando ganamos, de maneira natural. Quando não se dá, tácticamente, é uma cagada, o sistema, isto, o outro. Então, como é uma bagunça táctica? Entende? Agora, isso é uma bagunça táctica, como vamos entrar? Por o meio não podíamos entrar? Oh, cruzaram muito. E como entramos? Como entrar com 5 tipos atrás? Ter que entrar, desbordar, finalizar o tempo todo. Finalizamos de frente da goleria, finalizamos con cruzamento aéreo, finalizamos con cruzamento por vallos, tuvimos 12 canteros. Onde é a bagunça táctica? Onde está, então? Háblamos de táctica? Háblemos. Fantástico, háblemos de táctica. Pero alguma vez, háblemos de táctica. Porque quando ganamos, é natural. Ah, fluía todo natural. E que explicamos? Alguém explica táctica quando ganamos? Não escuche nunca, todavía. Na verdade, não escuche. Você pode ter explicado táctica quando ganamos? Não, não lhe vai ter explicado, não é certo? Aí a palavra do Cudê, qual seria a sua resposta para Eduardo Cudê, depois dessa análise que ele fez ali, provocado, quando eu falo provocado, é que ele se sentiu assim, né? Mas ele propôs o debate de maneira educada. Ele não tá errado, não. Quando eu vi vocês aí, pensei, achei que tinha sido até mais... Porque eu li, né, a declaração, não tinha ouvido o Cudê falar. Ah, mas vamos falar de tática, então. Cadê a bagunça aqui? Explica pra mim. Bagunça tática, na minha opinião, é quando você não tem... Você olha pra um time... E não entende. Você não detecta quais são os posicionamentos dos jogadores, quais são as intenções, quais são os movimentos. Isso o Inter não teve em nenhum jogo dessa temporada. O Inter, em todos os jogos, você consegue olhar e enxergar qual é a intenção. Agora, a execução daquilo que é a intenção não tem sido bem feita. E eu acho que... Eu não vou entrar no mérito da pergunta... Capricho de finalização, principalmente. Eu acho que mais do que isso, Joana. Ontem, mais do que isso. Eu acho que ontem o Inter se movimentou de forma errada. Se mexeu mal pra tentar abrir os espaços na defesa do Real Tomaiá. O Inter, ontem, jogou com um time misto. Então, ele tinha o Bernabéi na lateral esquerda, que é o lateral contratado pra disputar a posição com o René. E ele tem uma característica diferente. Ele é mais agudo que o René, então ele tava mais adiantado pelo lado esquerdo. O Hugo Mádio começa como lateral direito e depois passa pra Zago. O Bustos entra no intervalo e faz esse papel. Mas eram sempre dois laterais bem espetados, bem abertos no campo de ataque. O Wesley, que era o cara que saía da esquerda pra dentro. O Bruno Henrique, inicialmente, era o cara que saía da direita pra dentro. Próximos do Alain Patrick. E uma dupla de ataque espetada. Então, se a gente olhasse o Inter ofensivamente, era uma primeira linha com três. Thiago Maia no meio dos dois zagueiros. O Thiago Maia até faz um bom jogo ontem. Quase faz um gol no primeiro tempo. E encaixa alguns bons passos um pouquinho depois. Os dois laterais bem adiantados, abrindo o campo. Alain Patrick, Bruno Henrique e o Wesley por dentro, ali, antes da entrada da área. E os dois atacantes mais à frente. Os movimentos pra você abrir uma defesa tem que ser feitos. Porque senão o time vai trocar passe de um lado pro outro e não vai conseguir furar. Essa questão de você fazer a defesa andar de um lado pro outro, ela vem acompanhada dos ataques à última linha. Principalmente o Wesley, principalmente o Bruno Henrique. O Alain Patrick, no entanto, que é um jogador mais de articulação. Os dois atacantes se movendo um pouquinho mais. Acho que ficaram muito estáticos ali, em grande parte do primeiro tempo. Acho que o Bruno Henrique e o Wesley fizeram um pouco esse movimento, né? De diagonal, de ataque à última linha, pra tentar abrir esses espaços. E acho que no momento que o Inter fez mais isso, que foi no segundo tempo, na parte final ali do segundo tempo, aí sim entra essa questão de finalização. O goleiro do Real Tomaia tem 1,76m. O Inter não conseguiu furar esse goleiro. Acho até que não foi um jogo de... A gente vê muito isso, né? As equipes quando têm dificuldade de entrar na defesa adversária, de chegar na intermediária e já fazer cruzamento toda hora pra área. Acho que o Inter não fez isso ontem. Cruzamento de um diaguanário. O Inter tentava chegar na linha de fundo. É claro que um ou outro cruzamento assim vai acontecer, pela questão da ansiedade, o aumento que o time vive. Mas o Inter tentava trabalhar pra chegar na linha de fundo. Em alguns momentos conseguiu. Teve gol anulado por falta do goleiro. Teve uma cabeçada do Borré ontem que foi um gol perdido, né? Em cima do goleiro, nas costas das águas, um belo cruzamento dado pra ele. Teve uma outra cabeçada do Luca que o goleiro defendeu também. Então, assim, não é só a questão da finalização. Tem também a questão da finalização, mas tem coisas que o Inter deixou de fazer pra furar um sistema defensivo de uma equipe que foi aguerrida, se defendeu bem, mas é o Real Tomaiapo, né? O Inter teria por obrigação criar muito mais do que criou. Eu acho que a gente vai cair numa discussão, saindo do termo bagunça tática, concordo plenamente contigo, e eu acho que às vezes é melhor, é mais adequado usar o termo pobreza tática. É. É um time previsível taticamente. Que faz os movimentos, mas movimentos que são facilmente marcados pelo adversário. Então, falta você ter mais riqueza de repertório. Organizado, porém pouco efetivo. É, é, organizado, mas previsível. Organizado, mas previsível. Sim. Então, quando você olha pro elenco do Inter, eu acho que esse que talvez seja o melhor debate, que é o elenco do Inter é capaz de oferecer uma riqueza de movimentos, de opções táticas, né? O meio de campo, quando você não tem o Alan Patrick, alguém consegue assumir mais ou menos essa função? E tem um problemão, né? Tem um problemão aí, porque o Ener Valência tá fora por lesão, né? O Diogo pode até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que vai ficar três semanas de fora. E o Alan Patrick saiu lesionado no início do segundo tempo, com uma lesão muscular. É assim, a gente não sabe ainda se é uma lesão grau 1, grau 2, ou se é um edema, se é uma dor, um desconforto. Tem esses temas, a gente só vai saber nas próximas horas, talvez. Um jogador que sai de um jogo importante, como foi esse, aos quatro minutos do segundo tempo, sentindo uma dor na parte interna da coxa, ele não vai jogar no final de semana. Dificilmente ele vai jogar no final de semana. E me parece que o Maurício também não tá no seu melhor momento, né? Maurício acho que nem começou o jogo. É, entra no intervalo. Entra no intervalo. E é um jogador importante nessa questão de mobilidade. Justamente pra quebrar um esquema previsível, o Maurício entra muito nesse sentido. Esse movimento, Éboli, que eu citei, o Maurício faz muito bem, né? Que é simples. O time tá rodando a bola, o lateral vai receber bem aberto, o Maurício, que é o meio mais próximo, ele vai fazer uma diagonal do meio pro fundo, pra tentar arrastar o lateral e abrir uma linha de passo por dentro, ou ele mesmo vai receber em profundidade e tabelar com o lateral. Esse tipo de movimento, o Inter fez pouco ontem, quando fazia, não fazia no tempo certo ou na intensidade correta. Por isso que não abria a marcação do time boliviano. Então, aí quando o Diogo falou, é um time semiprofissional, né? Não pode parar o elenco do Inter, não pode ficar no 0x0, gente. Não é um resultado normal, longe disso, o técnico tem que ser questionado. E eu concordo com ele, quando você fala de bagunça tática, você realmente coloca em xeque a própria capacidade do treinador de organizar um time, mas nem sempre um time organizado é um time efetivo. É um time organizado e previsível. com o elenco que o Inter construiu, ele tem que oferecer mais. Tem que oferecer mais. É isso. E eu acho que o Borré também, a questão de finalização ontem, ele já tinha perdido, vou dizer dois, porque eu acho que um, porque eu acho que um gol que ele perdeu contra o Belgrano na semana passada, estava difícil de fazer porque a bola veio com muito efeito e ele estava de lado para o gol. Sim, aquilo não foi tão simples assim. Mas teve um que ele sai na cara do gol, ele demora muito a finalizar e o zagueiro vai lá e trava. E ontem é um cruzamento perfeito, se eu não estou enganado, foi o Wesley ou o Wanderson que cruzaram para ele, cruzou para ele na segunda trave, nas costas do zagueiro, do lado contrário. Cara, era só fazer. Ele cabeceou em cima do goleiro. É, o Luka teve uma chance também ontem e nem estou culpando não, porque eu acho que ele até oferece mais volume dentro da área, o Inter passa a finalizar mais depois que o Luka entra. Mas são jogadores que foram contratados para resolver o problema. Borré, não sei se a saída do Alário não foi muito prematura também, porque se era um jogo em que a principal maneira de tentar finalizar eram os cruzamentos para a área, o Alário precisa estar em campo. É um jogador que tem a bola aérea muito forte, técnica de cabeceio, posição dentro da área. Talvez eu questionaria essa decisão de ter sacado ele muito cedo. Mas acho que é basicamente isso. É um time que não é uma bagunça tática, mas está precisando ampliar o seu repertório ou executar melhor a ideia. Tem uma ideia, mas às vezes essa ideia é bom executada. Está devendo de performance. Os últimos quatro jogos são quatro empates, apenas um gol, no jogo que eliminou, inclusive, o Internacional na semifinal. E o principal investimento do Inter foi no setor ofensivo. O resto são três 0x0 consecutivos. Então acho que isso que está, de fato, irritando o torcedor da sequência. É, Kodek, então, não gostou da pergunta. Que bagunça tática é essa? Mas, Kodek, o time do Inter está péssimo. Não está se achando em campo. E tem bons jogadores. Cadê esses jogadores? Valência não jogou, né? Quanto dinheiro, né? Quanto dinheiro jogado para o ar. Ninguém fazendo praticamente nada no Inter. E agora, sábado, Inter e Bahia, no Beira Rio, vai ser um Deus nos acuda se perder. É isso aí. Deixe seu joinha, seu like, para ajudar o canal a crescer. se inscreva e até o próximo vídeo.